Olá a todos, bem-vindos a mais uma caravana, esta muito especial, tenho aqui uma pessoa que já há muito tempo queria ter aqui e por isso vou já arrancar para não perder tempo, uma página de Instagram que esperei-te todos os dias. Que esperei-te todos os dias? A tua, claro. Sim, sim, a minha, porque acabo por pôr todos os dias coisas lá dentro. És tu que pões ou é a agência? Sou eu, sou eu, sou eu. Há certos dias, imagina, por exemplo, concertos. Eu gosto que as pessoas possam ver, tipo, o concerto, quem não estiver lá consiga ver o concerto. Então aí eu dou um telemóvel a alguém para eles poderem filmar e pôr em tempo real stories. Tipo, quase direto. É giro também essa proximidade. É, 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 porque é impossível, eu não conseguiria fazer, imagina eu cantar, tipo, concerto todo a filmar. Sim, e pode, pessoas que estão longe, estão um bocadinho a acompanhar e isso é ótimo para ter o público também. E, 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 é isso, porque há pessoas que nunca, não têm a possibilidade de poder ver o concerto. Eu lembro-me no outro dia, estava a fazer uma zoom call, que estava ligada ao álbum, pessoas ganharam a possibilidade de entrar numa zoom call comigo e havia uma fã que era da Austrália e então nós fizemos a zoom call, tipo, às 18 daqui de Portugal e eram 4 da manhã lá. E ela acordou para fazer um... Não, ficou acordada a madrugada toda para entrar na zoom call. Sim. E é dessas, e é nessas pessoas que eu penso que não têm a possibilidade de ir ver um concerto meu, então, tipo, se puderem ver nos stories ali um, um bocadinho de cada música, é, já, 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 já dá mais proximidade. Muito giro. Um cheiro da tua infância? Um cheiro da minha infância, eu tinha um, nós tínhamos um bosque atrás da nossa casa. Está, ou em França? Em França. E eu lembro que com o meu cão, o Rocky, íamos de vez em quando lá e largávamos o cão e ele ficava maluco. E então o cheiro do bosque e, tipo, das árvores, estás a ver, da natureza, é uma cena que me ficou sempre na cabeça. Havia um lago, assim, que gelava no inverno e então o cão parecia que fazia patinagem artística em cima do lago. Aquilo era, era, é um dos stories que me lembro da minha infância, já. Estou a ver. Para onde é que vais quando precisas de respirar fundo, ou tomar uma decisão, ou, sei lá, ou só parar um bocadinho? O que é que fazes? Quando eu quero parar, mesmo parar, parar, vou para a aldeia do meu pai, que é o armador, que deve ter, durante o ano, uns 40, 50 habitantes, não tem muita gente. E, de vez em quando, gosto de lá ir. Não tinha muita gente, a partir de agora, vai tudo falar. Não, mas aquilo é bem pequeno e então eu, de vez em quando, gosto de lá ir, gosto de lá ir, tipo... E o que é que fazes lá? Estás com as pessoas, vais, tens a mesma casa? Lá não tens rede, para já. Ninguém te apanha. Se quiseres ter rede, tens que ir na Portela do Armador, que é onde tens o café do Armador. Isso é tão giro, não é? Não, é top. E então, tipo, eu lembro quando era mais novo, passar vários verões lá, em família. É daqueles sítios que no verão já se enche, tens muitos imigrantes que voltam. Voltam. Mas durante o resto do ano está bem vazio. Então, tipo, estás só lá. É daqueles sítios que tu podes ter a casa aberta, sabes que não vai acontecer nada. As pessoas entram, tipo, como é que é, David? Está tudo bem? Está tudo bem? E conhecem-se sempre, não é? Sim. E quando vais, é uma festa? É um caso. É um caso. Mas é fixe, é fixe. E são pessoas que eu conheço desde miúdo. Sim. E então, tens a casa do povo. Tens, tens... É pá, é... Já tocaste lá? Já, não, no armador não. Porque o armador é demasiado pequeno para o concerto. Era tipo o mais pequeno, o concerto mais pequeno do mundo. Não, é que o problema não é o armador ser pequeno, é o palco que eles têm lá. Sim. Não dá para montar som para tu teres concertos grandes, não é? Sim. Se for ali um pianinho, uma coisa pequena, dá para fazer. Agora, tens um concerto, tens que ter colunas de som do lado esquerdo e do lado direito. Lá não consegues fazer. Porque há um dos lados que não dá para pendurar colunas. E então, não dá para fazer o concerto. Mas o meu pai, na altura, há muitos anos atrás, quando começou, ainda chegou a fazer lá concertos. Agora, eu já fiz concertos ao lado, que é a Pampilhosa da Serra, porque o armador faz parte da Pampilhosa. E aí já fiz concertos, vários concertos lá. E aí em casa, quase. Aí é em casa. Dorme lá no armadouro, vou à barragem, aí estou a jogar em casa. Palavra preferida? Galáctico. Acho que é das palavras que eu mais uso. Já sei que o teu filho dorme, que é galáctico, porque não chora. É galáctico para dormir. Não chora? É, não chora. É o Edacalmo. Não é o Edacalmo, é o Edacalmo. É o Edacalmo e está a ser uma grande aventura. E estou a fazer uma música para ele. Estás? Estou. A escrever, honestamente. Não agora, agora. E o Galáctico usa sempre, também, para além do teu filho. Eu comecei a usar, porque havia um amigo meu que usava muito Galáctico e que está ligado a uma equipa, porque eu sempre gostei de futebol. Sim, já jogaste no Sporting. E já joguei no Sporting há pouco tempo, mas joguei lá. Porque eu não aguaste. Não sei. E então aquilo estava ligado a uma equipa de futebol, que era o Real Madrid, que eram os Galácticos, que era a altura, era o Luís Figo, Beckham, Zidane, Roberto Carlos, Ronaldo. Os grandes todos. Os grandes, que se chamavam os Galácticos. E então foi algo que ficou comigo desde sempre. Então tudo e mais alguma coisa, digo, ah, isto é Galáctico. Isto aquilo é Galáctico. Isto não é Galáctico. Ainda não tinham trazido essa palavra, é Galáctica. É Galáctica. Nasceu em França, mas segundo percebi, tem nacionalidade portuguesa. E só portuguesa? Só portuguesa. Eu nem sabia que isso era possível. Tipo, podes, optas? Eu não sei o que aconteceu, sinceramente. Vou-te ser sincero. Porque estava assim na internet. Não tem dupla personalidade, tem só portuguesa. Não, mas é estranho. E eu até gostaria de ter pedido também a nacionalidade francesa, porque pode dar jeito para alguma coisa, sei lá. Sim, porque está lá um bocadinho teu também. É, sim. Nasces lá. É pá, e sim, sem dúvida. Mas aconteceu assim, estranhamente, quando vim para Portugal. É estranho, porque normalmente quando nasce num país. Tens dupla. Tens logo a dupla nacionalidade. No meu caso, não é o caso. Pronto. Acho que é o lado nacionalista português que logo à nascença ficou, não, este não vai ser francês. Aos 10 anos, ingressou nas categorias de base do Sporting, onde ficou por pouco tempo porque sofreste uma lesão no joelho direito. As coisas que eu sei tudo. É isso ou não? É mais ou menos isso. Aos 10, fui jogar para um clube em Portugal, ou aos 10 ou às 11, que era o Fofó. Que era o Futebol Clube Benfica. Aliás, cantei lá há muito pouco tempo agora em frente a esse clube, em Benfica, no Real de Benfica. Foi muito giro ver. Imagina, eu quando era miúdo ia aos treinos. Então, lá com a mochila das chuteiras, etc, etc, e chegava lá a Benfica, ia lá ao Fofó, jogava, etc, etc. Que é assim que eles chamam aquilo, é o Fofó. E então, no outro dia, há umas semanas atrás, estou em cima do palco em frente a esse clube, com 30 mil pessoas em frente ao palco. E eu próprio estava a cantar, estava a pensar, é engraçado como é que a vida é, como é que a vida evolui para coisas que tu nunca pensaste. Eu nunca na vida pensei quando ia jogar futebol lá com 11 anos, que passado uns aninhos, ia estar ali em cima do palco, uma multidão a cantar músicas minhas, que eu nem sabia que ia cantar sequer. E então, foi giro. E depois do Fofó, ainda passei pelo Real Maçamá, Sporting. Mas o Fofó, desculpa, é tipo ligado ao Benfica mesmo? Não. 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 Aliás, há uma pequena rivalidade de quem é o verdadeiro Benfica. Ok. Eu lembro lá, quando era miúdo, eles diziam, não, nós é que somos o verdadeiro Benfica. Fofó é que é o Benfica. Fofó é que é o Benfica. E então, não, mas não tem a ligação com o SLB. E depois fui para o Real Maçamá, Sporting, Atlético Clube Portugal e morangos com açúcar. Exatamente. Nada a ver. Exato. Pronto, que o impediu de continuar a jogar profissionalmente. Perdeu-se um grande jogador, mas ali ganhámos aquele que viria a ser um cantor e ator maravilhoso. Obrigado. Nada. Nada. Sou o que digo e muita gente. Antes, em 2008, iniciou a sua carreira como modelo na moda Lisboa e Portugal Fashion. Em 2010, deu início à sua carreira na representação estreante-se na oitava temporada de Morango com Açúcar. Lançou o primeiro álbum em 2011 e não mais parou. Participou em novelas, programas de televisão, sucessos atrás de sucessos, até ao tema oficial da Seleção de Portugal para o Euro 2020. Mas foi em janeiro de 2023, o momento da sua maior criação, chamado Lucas. Pois foi. Acho que é, talvez assim, o que ela vai dizer? Eu estava pensando, qual criação do fim de janeiro de 2023? Pensei, o álbum saiu em maio, qual foi a criação? Exato, foi essa a maior. Tenho uma enorme honra de trazer na caravana o incrível David Carreira. Obrigado. Sabes que sou a mãe mais fixe neste momento, não sabes? E que os meus filhos vão ficar lá em cima no liceu, tipo. Que idade que eu estou aí? 14, 12 e 7. Ok. Sou muito fãs. Ainda não estou nessas idades. Não, tu estás na fase... Estou na fase... Que não dormes, que dormes menos. Mas tu pacífico. Não, por acaso não. É a tua agente que não te deixa dormir. Que não me deixa dormir. O filho não. Não, é mais o estúdio que me dificulta o sono do que o Lucas. Porque correu mesmo bem. Tu estava a dizer que ele dorme mesmo bem, porta-se bem. Porta-se bem e qualquer dia está em estúdio a ajudar-me a gravar. Pai, faz isto. Ou está em cima do palco a dizer, pai, ganda cena, galáctico. Não, é tranquilo. As pessoas não ficam malucas a olhar para ti e dizer, como é que tu és pai? Porque para nós tu és pequenino. Mas sabes que eu sinto... Eu gosto de sentir isso. Há boi da pessoa que olha para mim que não... Que ainda não me vê como pai. E eu gosto disso. Eu gosto porque, por um lado... A ideia é o dos morangos com açúcar. Nós ainda estamos nessa fase. Não, e é top. Imagina, eu não queria perder o meu estilo de vida. Porque há muitas coisas que tu tens receio. Pelo menos é o que eu sinto. Quando vais ser mãe ou pai e sobretudo as mulheres. Eu sinto que há sempre um receio e a vida vai mudar. Toda a gente diz isso. Dorme agora. Sim. E aquela coisa de agora vou ter... Nunca mais vai ser idade. Vou ter uma vida séria. Agora vou ter que ser sério. E não é o caso. Tu podes continuar a ser a mesma pessoa. Eu, no meu caso, gosto de ser mãe maluco. E gosto de ter uma vida agitada. E gosto de fazer jantares comigo em casa. Chorrascada, gosto de... E podes manter isso tendo um filho ao mesmo tempo. Porque às vezes nós, pais, mudamos-nos muito para receber aquela criança, aquele bebê. Mas se calhar isso nem é assim tão bom para ele. Porque o foco fica tão virado para as crianças. Sim. Que perdes um bocadinho depois o que é ser a pessoa. O pai, não é? Sim. E o meu estilo de vida não é provavelmente um estilo de vida normal também. Sim. Eu, sobretudo nesta altura do verão, estou sempre para a frente e para trás. Concertos ali, concertos aquilo lá. Estudo aqui, estudo ali. E, hum... Mas dá para conciliar tudo, sabes? Acho que... Mas tiveste medo quando as pessoas te começaram todas a dizer isso. Começaste tipo, isto agora vai ser mesmo difícil. Não, sabes que eu sempre fui, desde miúdo, muito tranquilo. Nunca pensei demasiado nas coisas. Sim. Nunca dei demasiado peso a tudo e mais alguma coisa. Até quando comecei a cantar. Eu escrevi o primeiro álbum e mostrei aos meus amigos e à minha família. E uma semana antes do álbum sair. Uma, duas semanas. E não entrei naquela zona. Será que eu devo lançar o álbum? Será que não devo lançar o álbum? Será que vou cantar? Será que não vou cantar? Tipo, só seguiste o teu instinto. Segui o instinto. Tipo, olha, apetece-me fazer música? Vou fazer. Mas tu até lá não querias. Não pensaste nisso. Porque quer dizer, vês de uma família, não é? É. Tinha, se calhar, toda a gente a perguntar. Tu também vais cantar? Também vais cantar? Nunca... Não, eu acho que nunca me perguntavam. Porque eu... Sempre entenderam, não. O David não vai cantar. Porquê? Porque eu estava tanto no futebol. Sim. Eu sou muito por focos. E então eu estava tão focado no futebol. Eu queria tanto ser jogador de futebol que eu não via mais nada. Os estudos, eu acabava por estudar e para ter boas notas também, para ter ali um backup. Mas o futebol era a minha cena. E então foi... Foi... Até para mim foi uma novidade. Entrar nos morangos. Sim. E quando te lesionaste foi duro? Lembras-te? Tens... Foi... Já, foi chato. Foi chato. Foi. Foi chato porque... Eras novinho, não é? Não, e porque tu tens no futebol, tens aquela transição entre a escalão jovem e os séniores. Certo. E que é nessa altura 17, 18 anos. E então o que é que acontece? Tu estás naquela... Passas de estar num escalão jovem com pessoas que têm a tua idade ou um ano a menos ou um ano a mais para entrar nos séniores onde tu tens 18 anos e podes apanhar pessoal de 30, 35, 25 que têm muito mais preparação física do que tu, muito mais anos disto. Então é mais difícil entrar num grande clube. Se tu estás logo lesionado nessa transição, o mais difícil é. E então eu próprio cheguei ali naquela... Pensei um bocadinho e pensei, olha, será que eu vou conseguir fazer o que eu quero fazer no futebol? Será que vale a pena continuar a insistir nisto? Ou tipo, vou começar a estudar e vou pensar uma coisa diferente nos estudos? E foi o que eu fiz. Então entrei na Nova e não pus lá os pés. Não pus lá os pés. E eu achei que ias dizer, entrei na Nova, fiz tudo certinho... Não, não pus lá os pés. Não pus lá os pés. Porquê? Porque eu entro na Nova e nessa altura acabo por ter a possibilidade de fazer um workshop dos morangos durante o verão. E eu pensei, ah, vou fazer. Faço o workshop. E nunca tinha ocorrido sequer representação nem nada disso? Nunca. Não? Nunca. Foi, eu já tinha feito um casting para os morangos e eles tinham dito que basicamente não estavam interessados. Ah, como assim? Pá, não sei. Mas estranhamente depois chamaram-me passado seis meses para esse workshop. Então possivelmente foi, nem eu sei, nunca falei com eles sobre isso, por causa devia ter falado. Se havia essa ideia de chamar-me mais tarde, estás a ver? Mas, e então faço o casting, dizem que não, passado seis meses chamam-me para fazer um workshop, lá vou eu fazer o workshop e passado dois meses, que é quando eu tinha que entrar na faculdade, dizem-me, David, vais ser o protagonista da série 8 dos morangos com açúcar. E eu quase para lhes dizer, não, mas isto era a brincar, malta. Eu não, isto não, isto não era, eu estava a brincar. Isto era só, tipo, para perceber o que é que é isto e passar um verão sem fazer alguma coisa, pronto. Agora já não está no timing certo. E foi o que aconteceu, acabei por ficar nos morangos e depois a música e etc, etc. Sim, e os morangos foi assim, tipo, o boom, não foi? Foi. Foi uma loucura. Foi, foi porquê? Porque, repara, no meu caso nem eu imaginava que ia cantar. Eu sempre gostei muito de música, mas não pensava que era possível que fosse alguma coisa que fosse destinada para mim ou que, tipo, essas coisas que a gente pensa. Isto não é para mim, ou isto é para mim, isto... E a música não era. E foi através dos morangos que me deu a possibilidade de, não, eu gosto de cantar, porque eu tinha que cantar nos morangos. Sim. Nós tínhamos sempre que cantar e dançar. Então comecei a escrever música à parte com o Paulo Martins, que fez o primeiro álbum comigo, que escreveu todo o primeiro álbum comigo, e em casa dele, ia lá em casa dele, ele tinha lá o estúdio em casa, e íamos escrevendo o álbum, até que apresentei o álbum a uma editora na altura que era a Farol, e apresentei o álbum e digo, olha malta, o álbum é este, isto, 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 ninguém sabia, família, amigos, ninguém sabia. Era o que eu te ia perguntar, como é, da tua família, o que é que ia dizendo neste processo? Nada, porque eles não sabiam. Eles não sabiam. Eu ia fazendo. Até que depois chamei um produtor francês muito conhecido em França, e disse, olha, sou português, mas falo francês, nasci em França, queria que tu produzisses o álbum. Não tenho dupla nacionalidade, mas sou. E ele era muito conhecido, muito famoso lá em França, e não sei porquê aceitou produzir o álbum, eu acho que dei-lhe se calhar uma ganda tanga, consegui convencer de alguma maneira, e ele decidiu produzir o álbum, e a partir daí nunca mais acabou, nunca mais parou. O que é que se sente, ou o que é que sentiste, que é mais fácil, quando estás a fazer uma música, o que é que se sente? É um momento de inspiração, é claro que tem muito trabalho, mas há ali momentos em que tu estás, tipo, a criar mesmo, a vi coisas que há dentro que nem sabias, ou é uma coisa muito mais prática do que nós achamos? É muito mais, imagina, eu gosto de compor sempre em equipa, e gosto de gravar sozinho, quando é a altura em que ponho voz, por exemplo, gravo as vozes, aí gravo sozinho, mesmo eu sozinho em frente ao computador, com o microfone ao lado, e gravo as vozes sozinho, gosto de estar ali no meu mundo. Na parte da composição, gosto de me juntar com várias pessoas, porque de todos os álbuns que fiz até agora, sempre cheguei à conclusão que eu gosto de trabalhar em equipa na composição, porque eu dou, e às vezes até são pessoas que não são compositores, é malta amiga, que eu estou a escrever uma coisa e há alguém que se sai com uma palavra e essa palavra puxa outra palavra e que puxa uma ideia, e acho que pelo menos a composição, o que eu sinto é como se tu fosses uma criança, e tu estás a... é o que eu sinto eu, é tu és uma criança e tu estás a juntar palavras e à medida em que estás a juntar, estás a ver que aquilo faz sentido, que rima, fica bonito, e tu próprio ficas... E dá-te uma sensação de felicidade e de adrenalina que é top, que é ver que estás a construir uma coisa, é como se fosse uma criança que está a construir um castelo na praia, e que está ali a fazer o castelo e fazer o portão e fazer a muralha, etc., e pouco a pouco está a ver aquilo a nascer e aí, ganda cena. A música é igual, pelo menos da forma como eu vejo, não é uma coisa demasiado pesada ou muito rebuscada, e com todas as pessoas, e já trabalhei com muitas pessoas na música, eu sinto que todos nós pensamos da mesma maneira, somos crianças que estamos ali a curtir e a ver ali uma coisa que está a nascer e quando sais do estúdio e pões a música que fizeste no estúdio no carro, aí é que é a felicidade máxima, porque tu estás a ouvir no carro, que é onde gostamos, normalmente toda a gente gosta de ouvir música no carro, aos autos perros ou nos fones, e aí é que tu ouves o resultado daquilo que tu fizeste em estúdio, é que estás a caminho de casa, às vezes às 5 da manhã, e a cantar aquilo no carro, e o pessoal lá olhar, este maluco está a cantar no carro às 5 da manhã. Ah, é o David Carreira. Não, eu juro, onde eu moro, que eu não vou dizer. Há lá um portão, e eu acho que os porteiros... Ou seja, não vão porque está um portão, e os porteiros... E os porteiros, eu acho que eles já olham para mim e dizem, pronto, ela vem de estúdio hoje, que foi o caso ontem, por isso eu estou um bocado mais cansado, por conta que estava em estúdio e eu pensei mesmo isso em entrar lá em casa, estava lá o porteiro e ele, como é que é? O estúdio foi bom. E pronto, é isso. Mas como é que tu chega, por exemplo, tu agora disseste, vou escrever uma, estou a trabalhar numa música para o meu filho, tu tens temas que queres mandar cá para fora, não é? Sim. Tens assuntos, tens coisas tuas, que tu dizes, vou escrever sobre o meu filho e começas a trabalhar numa música assim, é assim? É, 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 é. Essa está a demorar mais tempo, por acaso. Essa já é a segunda tentativa que pus para o lixo. E é, porque há músicas que são assim, há músicas que saem muito mais rapidamente. Sim. Tipo, em duas horas tens uma música feita, há outras que às vezes são meses e meses e meses. Não estás a deixar a criança sair. Não, sim, mas é porque, imagina, tem uma responsabilidade diferente. Pois, aí já entra a razão, não é? E a cabeça. E às vezes é, pois, às vezes até pode prender e tu não te percebes e está-te a prender um bocado a música, mas ali há certas coisas que eu quero dizer e que sinto que preciso de mais tempo e de aperfeiçoar ainda mais a música. Muito bem. E por isso é que já é a segunda que pus para o lixo. Há de sair, não é? Vai sair, vai sair. Como é que é agora ser um pai de família? Bem, boa pergunta. Ainda não te tinham feito. Nem eu sei a resposta. Como é que é isso? Eu acho que vocês fazem, assim, quem está de fora, não é? Quem vê? Que são uma boa equipa. É. Que são uma mega equipa. E também acho que é bom para poderes, não é? Ter, criar e... Sim. Olha, não sei qual é a resposta a isso, sinceramente. Sabes que é tudo muito recente. Sim. Mas acho que estou a tentar ser o melhor que posso. Já sei que és divertido, não é? Sou. 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 Mas sabes, eu não sei... Não sei qual é a resposta a essa pergunta, por acaso. Como é que é ser pai de família? Porque também como tu vais vivendo, não é? É um bocadinho aqui e agora? Não, é a melhor coisa do mundo. Sem dúvida. Sem dúvida. Agora... Agora vou te dizer... Não tens um plano, não é? Não. Não. Tu deixas andar, como tudo na vida, não é? Tu deixas andar. Porque acho que é muito melhor. Pois é. É verdade. É muito melhor. Não tens pressão. Não tens... Não tens... Não tens pressão, porque muitas vezes... Nem sequer tens medo de falhar, não é? Porque às vezes as pessoas estão com tanto medo de falhar como pais, que acabam a falhar porque têm medo. Mas sabes o que é que eu penso? É... Se eu falhar, eu não vou falhar propositado. Claro. Estás a dar o teu melhor? Estou a dar o meu melhor. É óbvio que... Eu também sou essa. Sou muito leve na maternidade. É tipo, eu dou o meu melhor. Não, e acho que temos que pensar isso em tudo. Tipo... Acho que... Se falhares, não é propositado. É porque não conseguias fazer melhor naquela altura. Se calhar quando tiver 50 anos... E que tiver uma vida mais calma, que hoje em dia não consigo ter... Há várias coisas que às vezes eu gostava de estar em casa. E estou num concerto não sei onde. E depois no dia a seguir estou num concerto não sei onde. E que vejo... Vejo a Carol, vejo os meus pais, vejo o meu irmão, vejo o Lucas... Ficas com saudades. Por videochamadas e ficas com saudades. E estás num quarto de hotel às 5 da manhã porque regressaste do concerto. E perdes várias coisas. E desde o início dos morangos eu perdi várias coisas de uma vida normal. Todos nós que não temos uns horários... Há profissões em que tu não tens um horário das 10 às 5. Certo. Então como não tens esse horário de 10 às 5, tu acabas por perder muitas coisas. No outro dia eu estava a falar com as jogadoras da nossa seleção. E muitas delas, por exemplo, com o Mundial aqui à porta, vão estar fora de Portugal durante muito tempo, na Nova Zelândia. E vão estar longe da família, etc. E estávamos a falar disso, dos sacrifícios que certas profissões trazem, de não poderes passar... Ainda para mais quando é muito cedo, como tu, a adolescência, não sei o quê, também são fases que também custam. É isso, acabas por... é um estilo de vida diferente. Acabas por perder certas coisas da vida e ganhar outras. Porque, imagina, estar em cima do palco, em frente a 30 mil pessoas, chamar a minha mãe e ter 30 mil pessoas a dar... A aplaudir. A aplaudir a minha mãe em cima do palco, eu sinto-me galáctico. Galáctico, claro. Eu sinto ali, tipo, ganhei pontos, mas milhares de pontos. Foi muito bonito esse momento. É top. E se eu não tivesse a vida que eu tenho, não poderia dar isso à minha mãe também. No fundo, é ver também algumas coisas como uma oportunidade e como um... não é? É... não podes ter tudo. Pelo menos é o que eu acredito. É uma balança. Certas coisas boas, certas coisas menos boas e tens que saber lidar com isso. E por isso é, voltando ao que perguntaste, eu não penso demasiado nas coisas. Elas vão acontecendo naturalmente. É óbvio que tenho planos e ideias daquilo que eu gosto de fazer. Mas não vives na expectativa de alguma coisa? Não, é pá. Sobretudo nas coisas más. Mas não... Será que vou conseguir fazer isto bem feito? Será que não vou? Vai acontecer. Exato. Tu tens limites. Tu és uma pessoa que... Por exemplo, não ter horários, não é? Não ter dias, não ter um calendário definido. É difícil, não é? Às vezes é preciso pôr algumas barreiras. Tu fazes isso ou ainda estás numa dupla? Ora lá! Boa tudo! Não, hoje em dia já faço isso. Já fazes? Já tento pelo menos um dia por semana em que não estou a trabalhar. Um. É. Normalmente, mas vou gerindo. Mas normalmente tento pelo menos um dia em que não estou ou em estúdio ou em concertos ou na produtora, porque eu tenho uma produtora que acaba por fazer várias coisas que estão associadas à minha carreira. Produção de programas, gestão de marcas, concertos, estúdio, música. Já é muita gente, não é? Então já é muita coisa para gerir. E então tendo sempre um dia por semana, pelo menos, estar em casa, ligado a soro. Exato. E estar com a família. E aproveitar. Antigamente não fazia isso sequer. Antigamente era all days. Quando é que percebeste que foi desde que foste pai? Ou não? Ou já foi antes? Foi... Que tinhas que ter aí um... Foi um bocadinho antes. Foi um bocadinho antes que eu percebi. E epá, também tenho direito a aproveitar um bocadinho. E... A desfrutar do trabalho todo, não é? Porque há tantas também aquela... Mas sabes, com a idade... Se bem que eu não estou assim tão velha. Calma, que ele está novo. Tenho 22. Está bem. Mais o IVA. Com o tempo, eu começo a aproveitar melhor cada momento. E quando digo isso, é às vezes tipo... Até em cima do palco. A aproveitar os momentos. Tem que estar ali. Não ficar demasiado estressado. Isto tem que correr bem. E mesmo sentir... Está a ser um grande concerto. Estou-me a divertir imenso. Estou a curtir com o pessoal. E acho que até os concertos ficam melhores por causa disso. Eu antigamente, quando comecei, estava muito naquela cena. Não, isto tem que correr bem. Estavas muito preocupado. Naquela música tem que... Vai acontecer isto. Depois tem que fazer isto. Tem que fazer assado. E depois perdes um bocado a interação com as pessoas. Mesmo. E tu é giro. Preocupares-te com o teu público e com a pessoa que está na Austrália. E isso é muito giro. Porque às vezes, sei lá, o sucesso pode ser tão grande, não é? Que as pessoas perdem um bocado a ligação à terra. Sim. E é o que realmente interessa, que é o teu público. E porque eu sempre fui assim também. Eu sempre criei essa ligação direta próxima com quem me segue. Desde o início. Desde o início. Há muitas pessoas... Tipo, eu comecei há 12 anos atrás na música. E então há certas pessoas, certos fãs, tinham 10 anos, agora têm 22. E isso é giro. A ver esse crescimento. Sim. E depois vais agarrar, tipo, os 10, tipo, meus filhos, não é? É giro. Não, é a giro. Hoje em dia já tenho... Eu vejo em frente ao palco... Eu tenho 46, sou fã. Calma. Não, mas é top. Tenho várias gerações. Sim, sim. E acho que é... Eu gosto disso. Senti que tenho várias gerações em frente ao palco. Pais que vão com os filhos e os pais tornam-se fãs. E os filhos são fãs. Ou às vezes até ao contrário. Os pais são fãs. Os filhos nem por isso. E os filhos é que se tornam fãs. E é muito giro. Isso é muito giro. É muito giro mesmo. E... O que é que gostas de fazer quando voltas a casa e estás a soro? Qual é a tua comidinha? Porque tens comida preferida. Pedes assim, faça uma quilo, vá lá. Tenho saudades. Churrasco. Churrascos. Gosto de fazer churrasco. Gosto de juntar a malta em casa. Tipo, a pé da piscina, juntar a malta, fazer um grande churrasco. Parar umas bebidas. O que é que eu gosto mais? Séries e filmes. O que é que eu curto mais? Jogar futebol de vez em quando. Jogar UFC. O que é que é UFC? UFC é aqueles jogos de Playstation. Não, é Playstation basicamente. Mas é de luta alto. E é de lutas. E então tenho um dos irmãos da Carol. Sim. Que ele está sempre na picardia comigo no UFC. Então eu estou-lhe sempre a dar na boca. Pai, coitado, já perdeu várias vezes. Mas olha, fica a dica, Gabi. Para a próxima ganhas. Exato. Vamos ver se na próxima vez já... Mas, já, gosto, gosto. E é bom voltar a casa? Ah, é top. Quando chegas de um concerto. Esquece. É a melhor coisa do mundo. Estás aí tranquilo. Não, é top. É top. Da tua profissão, o que é que gostas mais? Qual é o processo, o momento que gostas mais de tudo? É criar? É o palco? É palco. É palco? É. O que é que sentes? Imagina, no palco, o que eu sinto é que estou em casa a 100%. Sinto ali, e sobretudo quando tu tens um bom público à frente, porque às vezes acontecem certos concertos, o público é mais frio ou curto de uma forma diferente. Não é tão expressivo. Tu tens certos públicos que estão a adorar o concerto, mas estão assim. Sim. Estás a ver? Estão naquela coisa de observar. E não de interagir, de cantar, de dançar, etc. Basta ser se calhar um público mais velho, não sei. Se calhar... Sabes que é muito diferente, porque já me aconteceu... Aproveitas de outra maneira, mais velho, não sei. Já me aconteceu nos mesmos sítios... Também não dá para estar aos saltos, tipo com 60 anos. Sim. Não, mas já me aconteceu estar no mesmo sítio, um ano, e ser brutal, e no ano a seguir já ser assim mais calmo. Portanto, não consegue explicar, e às vezes até possivelmente somos nós em cima do palco, não estamos com a mesma energia, se calhar. Mas é a melhor cena do mundo, porque quando tu tens ali um público que está a gostar do concerto, que está a alinhar o concerto, está a cantar contigo, há ali uma ligação que é uma brincadeira. Estás a ver entre o cantor e as pessoas que estão à frente do palco. Há ali uma sinergia que tu não consegues explicar. Parece que tudo é possível. Sim. E é uma... É galáctico, não é? Não, é galáctico. É galáctico, não é? É mesmo porque parece que ali o tempo para, estás em modo slow motion, e estás ali a viver algo único. É difícil descrever. Sim. De tão bom que é. E quando o público não é assim tão bom, ou como tu dizes, se calhar é a prestação do artista que não está assim tão boa, vá-se lá e se perceber, não é? O ovo ou galinha. Como é que tu não deixas que aquilo te influencie? Quando olhas tipo para o público, eles não estão tipo tão eufóricos. Não, eu antigamente ficava mais aflito. Hoje em dia eu penso, não, olha, é um outro tipo de concerto. Em vez de estar numa de puxar por eles para dançar, etc, etc, ok. Então hoje vai ser uma cena para vocês verem, para vocês aproveitarem e verem o concerto. Então, o que é que eu faço? Danço mais, canto quase tudo. Porque quando é um público que interage, eu às vezes até canto menos. Põe a malta a cantar e estamos a cantar juntos. Se é um público que está ali mais calmo, não faz sentido estar vocês e... Claro, pois está mudo. Então, não faz sentido. Então, o que é que eu faço? É, ok, vocês estão numa de ver e de aproveitar e ver o concerto. Ok, então vamos fazer isso. Transformas sempre tudo positivo tu. É impressionante, não sei se já viste, mas é verdade. Tipo, uma coisa má, tu já arranjaste uma forma de ver para não te influenciar para baixo. Já disseste tipo, ok, é outro tipo de concerto. É outro tipo de concerto. Eu próprio, eu quando vou ver um concerto, eu não estou ali aos berros e aos saltos, etc. Porque eu, David, não... Pá, só se estiver assim mesmo feliz. Mas, depende. Mas, por norma, não estou ali aos berros e aos saltos. Portanto, eu entendo que há pessoas que possam curtir e ver simplesmente o concerto. Sim, há a mesma. Estão felizes há mesmo em aproveitar, mas de outra forma. E já me aconteceu, até, porque eu faço sempre sessões de autógrafos a seguir aos concertos. Sempre? Sempre, quase sempre. Imagina, se for um festival em que a produção pede, olha, David, bora não fazer, porque senão o artista a seguir vai perder algumas pessoas do público, porque vai estar a dar autógrafos. Aí, ok, está-se bem, então não faço. Mas, por norma, quando é só o meu concerto, a ir a seguir ao concerto, faço a sessão de autógrafos. E, então, porquê que eu estava a dizer isso? Que faz sempre a sessão de autógrafos no fim. Estava a dizer por causa do público. É que esta conversa é tão boa que eu já me perco. Pois, a caravana é assim. Uma pessoa distrai-se nos caminhos. Mas, pronto, estávamos a dizer a sessão de autógrafos. Ah, porque um dia, num desses concertos mais calmo, eu cheguei ao pé de uma pessoa e disse, epá, tu não gostaste do concerto? E ela, não, eu amei, brutal. E eu pensei, mas tu não mexeste do concerto todo? E foi aí que eu percebi que há pessoas que podem curtir o concerto de uma forma diferente. Mas eu acho que isso é daquelas coisas que tu ganhas com o tempo, como em qualquer profissão. Porque é muito fácil, no mundo artístico, uma pessoa sentir insegurança. Acho que sim. Se não se proteger dessa forma. Sim, sim. Se não arranjas essas tuas formas de transformar um momento que não é assim tão bom numa oportunidade, no fundo, encontras uma oportunidade, pode haver, não é? E depois isso, como artista, vai-te mandar um bocado abaixo. Sim. Sim, claro. Imagina. Eu, há um concerto, agora estou-me a lembrar de uma história que me aconteceu. Que era, no início, quando eu comecei a cantar, eu fiz durante um ano só clubs. E, portanto, não é a melhor cena do mundo. Estás a tocar às três e meia da manhã. Às vezes não te ligam nenhuma. Às vezes não te ligam nenhuma. Estão ali a conversa. E, então, durante o meu primeiro ano, foi só discotecas, club, club, club. E lembro de um dos clubs que eu estava a fazer. Havia uma fã que eu conhecia bem, que vinha em vários concertos, que estava na primeira fila. E que está o concerto todo assim. Tenta falar comigo. E eu tinha acabado de começar. E o que é que eu pensei naquele momento? O som deve estar a boeda alto. Tipo, deve haver um problema de som. E ela está-me a tentar avisar que há um problema no som. Então já estava eu a avisar o técnico que havia um problema no som. Sim. Já ias dar cabo daquilo tudo. Já lhe estava a dizer. No fim do concerto, eu chego ao pé e digo, então o que é que se passou? E ela, não, era só para te dizer que eu fazia anos se me querias cantar os parabéns. E tu estiveste ali preocupado com o concerto todo. E eu tive o concerto todo a dar sinais ao técnico. Temos um problema no som e, afinal, queria que eu lhe cantasse os parabéns. E foi isso que eu percebi que, tipo, às vezes tens de te abstrair em estar um bocado no teu mundo e não ver o lado, como estavas a dizer, o lado negativo e pensar, não, olha, deve ser alguém que está... Sim, e no fundo estás a pôr-te no lado dos outros. Se calhar tens que pôr-te no teu lado e continuar o teu trabalho. Porque os outros, se estiverem mal, também se vão embora, não é? Sim, sim. E porque, tipo, pode ser milhares de coisas que tu... Estás a imaginar, não é? Estás só a imaginar coisas, cenários que depois não correspondem. Que a maior parte das vezes nem correspondem. Exato. Mas é giro, em cima do palco é giro porque tu consegues ver as pessoas ao mesmo tempo. E há várias coisas que tu consegues aperceber. Tu consegues ver, tipo, aquela pessoa? Ou, tipo, só um monte de pessoas? Não, consigo. Consegues. É óbvio que quando já estão boiados a longe... Sim, já não dá, claro. Já é mais difícil, mas consigo e consegues. E tu escolhes, tipo, ver, assim, poucas pessoas ou... Ou preferes ver assim? Estás a ver, tipo, imagina, se tu focas muito numa pessoa, se ela te começar assim e vais ficar nervosa. Não, hoje em dia já não. Já não. Hoje em dia já não. Porque hoje em dia se eu apanhar ali alguma coisa... Para de dizer... Eu próprio vou para o outro lado e... Então diga lá o que é que quer dizer que está aí à hora. Às vezes mete-me com o pessoal. Muitas vezes chama o pessoal para o palco para cantar uma música comigo. Qual foi a história mais gira que te aconteceu em palco? Tens ideia? Assim, ou já houve pedidos de casamento e essas coisas bonitas? Já. Já houve um pedido de casamento que até fui eu que organizei. Era um rapaz que queria pedir a namorada em casamento. E andou a stalkear-me durante seis meses no Instagram. A dizer, David, quer pedir a minha namorada? Olha, é ele que me está a ligar neste método. A dizer, David, estás a falar de mim na caravana? Eu estou a sentir... Não me dei o direito para falares de mim na caravana. Não, basicamente ele andou-me a stalkear durante seis meses. A dizer, David, é pá, quero convidar, quero pedir a minha namorada em casamento e tal, no teu concerto no Super Boca Arena e tal. E eu, bora, vai acontecer. Vamos fazer acontecer. Então pensei na ideia e disse, olha, vamos fazer o seguinte. Tu vais dizer à tua namorada que, como tu gostas boi dela, conseguiste falar comigo e queres-lhe dar a experiência dela ver o concerto no lateral do palco. Sim. Contigo, os dois. E depois o que é que vamos fazer? Vai haver um momento que eu vou-vos chamar. Sim. Tipo do género, é pá, vamos celebrar o vosso amor, é um casal boi da bonito. Ela não sabe nada ainda. Então chama-a, é ele e é ela. E estamos ali em cima do palco, estou a cantar para os dois, tipo uma música boi romântica, e ela acha, ah, Ganda Seno, o David está a cantar para nós e tal. E até que de repente eu olho para ela e eles estão assim, não é? Sim. Um olha para o outro e eu estou aqui no meio. Dou a volta e faço-lhe assim nas costas dela e ela olha para mim, não é? Sim. Olha para mim, está assim. Ele põe-se de joelhos já preparado com o anel e tudo e depois eu olho para ela e faço, agora vira-te. E ela vira-se e vê lá o namorado com a aliança, o público todo assim, ah, que anda certo. E foi o momento do Edda Benito. Mas há muitos momentos assim, até ainda o fim de semana passado, fiz subir uma fã ao palco que tinha, David quer cantar contigo. Então ela que subiu e cantou uma música comigo. Isso é muito agir, não é? Até não é só para o público, é para ti também. Não, é top. E às vezes tens surpresas, pessoas que cantam mesmo bem. Sim. Deixar-me a contar, aconteceu ter pessoas que chegam lá e cantam mesmo, mesmo, mesmo bem. Estou a ver. Na representação, tu foste estudar, foste fazer o workshop, não é? Basicamente foi isso, antes dos morangos. Também não te sentiste inseguro. Não sentiste. Pois ainda mais tinhas muita gente com os olhos em cima de ti porque eras o David Carreira. No início não. Ai não. Eu entrei como David Antunes. Estás a gozar? É. A sério? Se vis o primeiro episódio... Mas já toda a gente vos conhecia nessa altura. Ah, não. De cara não. Não. Eu não. Eu não aparecia muito, aparecia em algumas revistas assim de vez em quando, mas se calhar não, nem por isso. E então, se vis o primeiro episódio dos morangos, no genérico está lá escrito David Antunes. Que giro. Passado, acho que foi uma semana ou dois, três, quatro dias, é que o coordenador de projeto, que era o Hugo de Sousa, liga para mim e diz, David, epá, não faz sentido. Quer dizer, nós estamos a escrever no genérico David Antunes, mas a imprensa toda está a dizer David Carreira. Carreira, sim. O que é que fazemos? E eu, pronto, então olha, escreve David Carreira. E, porque eu, quando fiz os morangos, eu não, eu, para mim era uma experiência. Vou fazer isto um ano e depois vou ter uma vida de uma pessoa normal. Que seria o quê? Estudar. Sei lá, nem eu sabia na altura. Sabes? E ainda nem sabes. Eu passei... Se não fosses futebolista, cantor e ator e... o que é que farias? O que é que se perdeu para além do futebolista? Eu acho que faria um bocado o que eu faço hoje em dia fora da música. Faria... Trabalhava com multimédia, com criação de conteúdo, produção de programas. Imagina tudo o que eu tenho feito e diviso-me imenso a fazer. Os programas de culinária com o Continento, carreira de chefe, o programa o pior cozinheiro do mundo, agora o programa da Seleção, que é um programa de entrevistas com as jogadoras da Seleção Nacional. Vários projetos que eu fui fazendo, sobretudo desde a pandemia. Eu acho que faria coisas deste género, estaria tipo a produzir conteúdo. E outras coisas também, imobiliária, que faço algumas vezes também. Ah, sério? Sim. Que engraçado. E então estaria a fazer... Não te perdias, pai não? Tu não te perdias? Acho que não. Também acho que não. Acho que não, porque eu gosto de criar. Sim. Gosto de criar, gosto de fazer coisas. E não gosto de estar parado. E a Carol é mais ou menos igual. A Carol também está sempre a mil e a pensar coisas novas e... E, portanto, acho que faria alguma coisa desse género. Não digo. Diz-me só, como é que se equilibra duas pessoas tão conhecidas em cada? Como é que se faz? Há um truque? Sabes que, olha, ontem com a Carol estávamos a falar disso. Estávamos a ter um jantar... Com fãs pelo meio, com coisa... Meu Deus, isso deve ter... É muita ação. Não, estávamos a falar disso ontem. Estávamos a ter um jantar de... De retrospectiva. De casal. Que giro. Se fazem bem. Devem fazer muitas vezes isso. Estávamos a fazer. Estávamos a dizer, olha, estamos juntos há cinco anos. Yeah. E estávamos a fazer um bocado essa retrospectiva. E eu acho que o facto de termos os dois uma profissão que não tem horários, facilita. Porque não tens uma pessoa que está em casa às cinco da tarde, à espera da outra, que só chega às vezes às duas da manhã. Portanto, nós os dois entendemos que tu, nesta fase, podes... Por exemplo, eu agora estou a promover um novo álbum. O álbum oito. Que saiu a 19 de maio. Portanto, ainda estou na fase de querer divulgar a música às pessoas. Dar a conhecer o novo single do Tu e Eu, ir aos programas, cantar. Ao mesmo tempo, estar em estúdio e compor o próximo álbum que vou lançar no final do ano. Portanto, é uma fase de trabalho mais intensa. E então ela consegue perceber isso. Porque quando está nas fases de preparação de uma personagem, a gravar um projeto... Só bela. Está ela numa fase de... Vocês têm que estar sempre nesse equilíbrio para o outro poder brilhar, não é? Poder um bocadinho estar naquela altura. E não é propriamente... Nós entendemos o que é que é o sacrifício de não estares em casa porque tens que estar a trabalhar. Sim. O sacrifício de... Porque não é uma profissão de horários. É uma profissão fora de horas. É uma profissão, às vezes, de muitas horas extras. Porque... Porque começas a gravar... Eu já gravei novela de começares a gravar às 5 da manhã e acabares às 5 da manhã. Eu já gravei videoclipos em que estás a gravar também 24 horas. Sim. Portanto, é uma profissão fora de horas. E isto, o facto de os dois estarmos nessas profissões fora de horas, ajuda. Ajuda. Estás a ver como tu vês o lado positivo sempre? Epá, tente. Vês sempre? Tente. Tente. Mas acho que ajuda, porque... Porque não há um que fica ali... Que se cansa. Sozinho, à espera que o outro volte, não é? E que o outro esteja presente. E quando estamos os dois, é uma festa. Finalmente, estás aqui. Contraí-te. É uma oportunidade para voltarem sempre a namorar um bocadinho mais, não é? É. E nem aí o filho complicou as coisas? Não. 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 És ótimo. És ótimo. Não, porque... Tipo... Não, nem por isso. Nem por isso. E temos muita ajuda também. Sim. A família toda, mas nem por isso. Estou ansioso para levá-lo aos concertos. Já o levo a estúdio. Já? Ah, no outro dia estava em estúdio a ouvir uma música. E ele testou? Curtiu. Curtiu. Uma música que se chama Puerto Rico. Que entra no álbum 8 agora. Estava lá em estúdio a curtir ali, sentir a música. É a grande cena. E... Mas dá para conciliar tudo. Agora no verão tens muito mais coisas, não é? Tens muito mais concertos e muito mais... É, não é? Estás tipo no alvo agora. É, agora... Agora tenho três no próximo fim de semana. Sim. Tive dois no fim de semana passado. E agora todas as semanas vai ser mais ou menos assim. Mas é bom, não é? Aproveitar. É. A pandemia foi dura nesse campo, ou não? Sim, a nível de concertos parou completamente. Parou completamente. Mas deu-me a possibilidade também de fazer outras coisas. De produzir os programas de culinária. Eu não sabia cozinhar antes da pandemia e hoje em dia já sei cozinhar por causa desses programas. Isso é muito bom. E então... O que é que cozinhas bem agora? O que é que é a tua especialidade? Já faço tanta coisa. Uh! Não, já faço, já faço. Vou aprendendo, sabes, o facto de... Eu comecei a fazer um programa que era o Carreira de Chefe, acho que era esse. Em que a ideia do programa é eu não sei cozinhar. E vou convidar amigos meus que também não saibam cozinhar. Ou que saibam mais ou menos. E ninguém almoça. E... Não, eu vou convidar chefes que vêm e que nos vão dizer, olha, tenho que fazer esta receita e que só nos podem explicar a receita durante 45 segundos. E depois aí é o que der e vier. Isso é lindo. E então, durante esses programas, aconteceu várias coisas engraçadas, deu para rir, etc. Mas deu para aprender. Então sei fazer tártaro, sei fazer petit gâteau, sei fazer bacalhau com natas. Ganhou a Carol. Ganhou a Carol. Ganhou a Carol. Ganhou a Carol. Sei fazer... tudo um pouco. E gostas de cozinhar? É um bom momento? Gosto. Mas eu sou aquela pessoa que tem que ser rápido. Sim, não pode ser bom. Eu não gosto de estar ali a perder muito tempo e tal, e tal. Não, eu a cozinhar é muito rápido, muito prático. O que é que temos? Tá, 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 bora, bora. Que é porque já queres chegar à parte de comer. Exato. É quando comer mais rápido, melhor. E, é... Não sei se me trouxeste alguma coisa para mostrar, para dar, para empistar. Trouxe este fio, basicamente. Então, porquê é que usas este fio? Basicamente, use este fio, que é um fio que eu já queria fazer há algum tempo, que tem dois... É tipo um escapelário. Um escapelário. Sim. Que tem dois lados e depois tem símbolos atrás de cada um dos lados. Sim. E são símbolos que estão relacionados com a minha vida. Imagina, tenho aqui um símbolo que é a família. Sim. Tenho aqui deste lado, tenho um símbolo que é a música, que é o play, que está ligado com a música. Tenho este símbolo que é o amor. E tu mandaste fazer isso? Mandei. É. Que giro. E tenho este que é a minha irmã, que é a borboleta. E depois tenho outros daqui atrás. Que giro. Com outras zonas da minha vida importantes. Que é para não te esquecer. É. Que é para ter sempre presente. Então bom. E então é recente, já tenho há se calhar há um ano. Há um ano é daquelas coisas que, imagina, posso estar a cantar em cima do palco. Se eu estiver deixado no camarim vou lá a correr. Sai do palco. Digo, pessoal, volte já. Vamos lá. E vou lá porque é daquelas coisas que eu nunca quero perder. Tão bom. E é... Olha, adorei ter-te cá. Isto foi muito rápido. Isto foi rapidinho isto. Tu sentes-te bem aqui na caravana porque tu estás habituada à estrada, não é? Sinto. 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 Será que posso levar esta caravana agora para os conceitos? Vais assim na tua torneia. E é bem. De caravana. Só faltava aqui assim uma caminha. Exato. Não, está aqui uma cama. Está aqui a cama. Nem a vi. E sabe. Nem a vi. Olha, vou dormir aqui atrás, malta. Ias bem confortável. E caravana com família também deve ser uma experiência, ou não? Por acaso nunca fiz. Pois, também não. Vou fazer. Deve ser giro. Com filho e não sei o quê. Vou fazer. Deve ser giro. Então vá. Vou fazer. Um dia que depois voltas para me contar como é que correu. Combinado. Combinado. Obrigado. Obrigadinho. Certo e, pronto, muita divulgação do álbum. Obrigado. Diz-se, adorei ter-te cá. Sou o meu mais fixe. Os meus filhos vão ser os famosos de liceu. Obrigada, beijinhos. Obrigado. Tudo bom para vocês. Obrigado. Boa semana. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto